Alô Acari, alô Amarelin, alô Pedreira, alô Parapaz, alô Berahir, todos os amigos, todos os cria DJR, Dessan, os culacha moleque, vamos que vamos, só pra quem tá ligado Pra quem não se ligou vai curtir agora, tudo nosso, vem complexo, vem complexo Acari, quadrado, vá ver, falei que tá lazer, meus amigos estão na pista prontos pra fortalecer Só vê se não confunde, pra não se complicar, viva a vida sem estresse, pra ninguém lhe estressar E veja como está no S, um baque de campim, igualando lá na jaca, na barra de laguim Total tranquilidade, a praça rola o som, a mata é só fumaça, meus irmão tão tranquilão É a gente, é a gente, é, é, mas é a gente, é a gente, quem é contra mete o pé, é a gente, é a gente Todo mundo junto, porra, mas é a gente, é a gente, é a gente, aí se liga só legal, sem melóis, hein Cada tempra da rua, vielas e becos, amo demais o meu complexo de acarim É três de melóisão, eu não me esqueço, e com meus prós eu sei que é assim Em menos de um instante, era um bar e Zé morreu, mas hoje tudo é diferente O ano é novo, graças a Deus, a carinha amarela e reduto de amigos Quem vem de fora não demora, não demora não, porra, pois se está puro na paz, fica tranquilo Fica à vontade, a feita é pra você Benedito Barreira, rolaria jaca, S Massa São Paulo, Madureira Praça A carinha é festa, todos criajum, é como esse BR, pra mim, filho do mundo Benedito Barreira, rolaria jaca, S Massa São Paulo, Madureira Praça A carinha é festa, todos criajum, é como esse BR, pra mim, filho do mundo Pá, me filho do mundo, é, pá, me filho do mundo Vou relembrar mais uma aqui junto com meu amigo, DJ R.D.Santa, ligado? Só pros amigos que tá ligado, legal, hein? Vamos lá Domingo triste, hein? Tá descendo, comentário show daqui, tá ali Crianças jovens, mora dizendo, ele não merecia um fim Assim foi, ato de crueldade, daquele sem valor Que trazem a comunidade a dor Que abusando do direito, oprime os moradores Toma nosso dinheiro, e mata seja quem for Como Manula, Elcio, Tiroteiro e o Calim Mano, Deter da Selva, Passeiro e o Xandim Me lembro do Adaiuton, do Mano Passarim Jamais será esquecido, Barrozão, Jorge e Luiz Beijemos, Daniel, também se for assim Pirulito, Júlio, Negão, tiveram triste fim Fique com paz, descanse em paz 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 R.D.Santa, tamo junto A vida é verdadeira, escola só na frente Quem é burro, quem tá levando enganado E quem confunde o bagulho Quem leva a vida de um jeito sem se desfazer É foda, meu amigo faz tudo E de ambição não se conforma Não entende que a questão, irmão Não é outra riqueza Daqui não levamos nada Você pode ter certeza Nossa mente é desse jeito O choque, ilusão não rola Hoje você pode tudo E amanhã pode ser foda Nossa mente é desse jeito Ilusão não rola Hoje você pode tudo E amanhã A vida é verdadeira, escola só na frente Quem é burro, quem tá levando enganado E quem confunde o bagulho Quem leva a vida de um jeito sem se desfazer É foda Meu amigo faz tudo E de ambição Não, não, não entende que a questão, irmão Não é outra riqueza Daqui não levamos nada Você pode ter certeza Nossa mente é desse jeito O choque, ilusão não rola Hoje você pode tudo Mas amanhã pode ser foda A RDção essa tá muito foda É boda É boda É boda É boda É boda Obrigado.